A CIDADE NO BRASIL 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 Não me deixa, a festa não vem Foi de Neroi, no Brasil, pra buscar Isso não é doente, não é doente, não é doente E tudo pucão, com sorem, de um lugar de cacaré Aparam a guerra, eu passei o pé Bala pra cidade, para a minha campanha Apesar a rola, a gente sabe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 gente perde essa notinha que eu não meu pai A paz é o que é que eu não meu pai A paz é o que é que eu não meu pai Isso é o que eu não tenho Não vou passar na cabeça Com a roupa, vergonha e sei lá Eu não sei se você não terá Não tem a vida, não vai roubar Eu não sei se você não vai sair Eu não sei se você não terá 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 A gente não vai ser feliz Eu só quero é ser feliz 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 Olha o MC agora Aê, olha lá Aê! Ele, olha aí Jalancinha aqui Apoiando Vou puxar aqui Prendendo muitos caminhos esse tempo todo aí Estou com o outro prefejado aqui, dois caras visitas, o prefejado é festa de luta. E... Foi muitas pessoas aqui, um grande atendente aqui, amigos dois. E... Cala, cala. Chora não. Ela tá achando o cara. Aí, aqui. Vem do microfone na mão dele. Fala aí. Fala aí. Fala aí, Leandro. Olha pra cá. Olha pra cá, Leandro. Olha. Fala aí. Fala aí. Quem deu o microfone na mão do poeira? Pelo amor de Deus. Nossa, na galera aqui. Entendeu? Hoje, o dia do que vai estar amanhã. Fiz o que estão amanhã. Que é aniversário do mar, amanhã. Aqui não tem nem um por cento. Mas tá no meio do mexicano. Entendeu? E... E depois disso, acho que... Bala lá o fã e todo mundo tem ouvido. Mas antes disso, não seria o baile. Todo mundo era esperando a dica aqui. Tem que arrumar esse latinho agora. Pra depois... Essa nova geração de gente hoje. Registrar o evento. É ouvir o que eu ouvi. Entendeu? Não seria o justo. É louco, porra! E... ... Tá vivendo aqui? Dá pra todo mundo que se jovem. E que dão música, que estão indo pra roubar. Quando a gente vai puxar! A gente vai trabalhar pesar! A gente vai ficar frio! Vai lá! E lá! Se tu tá com o império, mete o dedo no cu Porque é o 7 de abril, o terror de Bajaçu Se tu tá com o império, mete o dedo no cu Porque é o 7 de abril, o terror de Bajaçu O terror de Bajaçu O terror de Bajaçu O terror de Bajaçu Que é o 7 de abril, o fighter de Bajaçu O reforme de Bajaçu O terror 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 de Bajaçu Ele chama ele chama ele O terror de Bajaçu Hoje ainda vai perder o dia É XILI, é XILI Tá bom! E agora eu tô vendo um trampolim novo que eu acredito que alguém conhece aí. Alguém se liga naquela assim, ó. Tá gostando, DJ? Tá gostando. Aí, nós olhamos assim, ó. Quem tem uma amiga, um amigo fiel, eu me digo, amigo. Na moral, eu te digo, eu te digo, se tu não tem uma amiga fiel, tu tem que respeitar. Se tu não tem uma amiga fiel, tem que valorizar. Como eu queria ter uma amiga assim pra você? Como eu queria ter um marido assim, como você, como você, como você, Vem que vem! Para lá, ó! Um marido assim que eu como você, como a Fernanda, como a estrela, como a casa, Daquele jeito que eu quero hoje, como vem! Vem que! Se tem um amigo fiel, tu tem que se filtar, Se tem um amigo fiel, tem que valorizar, Como você, como você, como a Fernanda, como eu tenho, Se tem um amigo fiel, você conhece o bairro, Ha, ha, ha! A vela fala inglês, No prazo é! Daquele jeito que eu quero hoje, Que a primeira fala é que não é tão meu, Ah, ah, ah! Que todos os homens está com dia de manhã, Eu vou saber de você, Então, eu tô tevidemment, só o que é que eu não acredito A gente vai ver agora, só eu vou lá Vou lá pra vir! Fala pra vir, o que é que eu vou lá? Se a gente vai, 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 vai Conhecimento de lei! Nós, comendo respeito! Comendo respeito! Fala gente! Entre nossas pernas! Música É que eu morro na estrada pra vocês Vem, 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 vem Amém, eu me creio, você me faz assim Apenas quero te fazer pezinha Eu sou da praga, bora pra lá Não vou conseguir mais me ver Eu senti um salento eu sei o que morrendo Até hoje me está num pensamento Apenas quero te dar uma segunda chance Vem, 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 vem Eu serão um homem bem, que esse dócer Apenas quero te dar um gato que te joga Eu me deixo voltar, eu pego lá O cara, eu me vi que é verdade Eu vou levar a chora, eu vou buscar Toda a vida, eu vou ali Eu vou estimular só de poder em você Não sei se está certo o empate Mais fácil de tudo parar de eu pra você Mas quando escolhe, eu te peço o destino Esse oor de eu projeto Até a сек minutos No sei, sei, sei diego Eu não sei se estou a ver dentro E eu não concie o meu Eu quero voltar, eu vou levar a chora Eu não consigo brincar, eu não consigo brincar Mas eu não vou澆? Esse é o meu de filhos... Nesse jeito, nesse jeito aqui, olha só, esse aqui, esse é o meu Esse aqui é você, não vive mais o momento do que eu já vi Só você é o que está de vale pra jogar, não se resolve a ver Se eu me for do que vai, eu não sei o que está sendo, hoje é o momento A lança foi de fora da foto, mas agora no DVD ele vai aparecer legal, entendeu? Beleza, rapaziada, muito obrigado, aniversário do bairro, entendeu? Ontem fizemos uma grande festa e hoje estamos em tiros dos ossos, né? Porta ali esse ano, valeu? Chega aí de mim, chega aí de mim BPD, filho! Valeu, valeu, galera Chega aí, chega aí, chega aí, tá? Perderam a festa de ontem, mas hoje é o em tiros dos ossos Não, não, vou aparecer aqui na foto do BPD, pô E aí, Romildo? E aí, galera? E aí, tá demais, né? E aí, estufando o peitinho Você vai poder aparecer aqui na foto, olha pra ali, cara, não vai fazer isso, né, pô Mas não salve, pô Valeu, valeu, valeu E aí, quando ele vê lá E aí, Jorgeão? Fala comigo, velho Eu vou passar Resilhação Algumas horas depois da festa, tudo correu muito bem, entendeu? Samuel...